O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Mais um momento que o Senhor nos proporciona para estudarmos a Palavra de Deus através do livro Grande Conflito. As histórias e experiências que estão contidas neste livro é um auxílio para a nossa vida espiritual para nos encorajar e nos fortalecer na jornada rumo à eternidade. Prezado amigo, nós no último estudo que apresentamos, terminamos o capítulo 6 do livro Grande Conflito. Dois heróis enfrentaram a morte. Falamos sobre a vida de João Uça e a vida de Jerónimo. Bem como um pouco sobre o povo do Senhor na Boêmia. E analisamos ponto por ponto da história deste povo. E hoje, ou neste estudo, estamos começando o capítulo 7 do livro Grande Conflito. Eu quero vos dizer que será um estudo um pouco longo, mas muito atrativo para nossa experiência espiritual. Vamos começar a falar de um grande homem da história da Reforma. Provavelmente você já deve estar imaginando sobre quem. É um prazer estar convosco. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva e compartilhe estes estudos através das suas redes sociais também. Faça um grupo de estudo bíblico sobre o livro Grande Conflito e partilhe a mensagem do Senhor. Para nós é sempre importante que o Evangelho alcance mais pessoas. Eu sou Nicodemus Neves e cada momento estou aqui convosco para juntos estudarmos o livro Grande Conflito. Esse é o nosso projeto e projeto da Igreja e de Deus levar o Evangelho a todos. Quero te convidar a orarmos para abrirmos a palavra de Deus. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela bênção e privilégio que tu nos concedes de podermos aqui estudar tua palavra. Através desse canal, deste propósito que o Senhor colocou no nosso coração, queremos esmiuçar o livro Grande Conflito e encontrar nelas verdades que possam nos auxiliar e nos fortalecer na jornada rumo ao céu. Fique conosco e nos abençoe, cerca-nos com a presença dos teus anjos e o teu espírito nos dê entendimento e fixe no nosso coração o amor de Jesus Cristo. Suplicamos e agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso assunto de hoje e o nosso tema vai nos abordar sobre Lutero, o homem para o seu tempo. E o subtema deste tema diz-nos influência de um bom lar. Nós vamos esmiuçar o capítulo 7 passo a passo e vermos a beleza da história deste homem que Deus chamou no seu tempo para cumprir o seu propósito. Queridos amigos, entre os que foram chamados para dirigir a igreja das trevas do papado, à luz de uma fé mais pura, achava-se Martim Lutero. Não conhecendo outro temor senão o de Deus e não reconhecendo outro fundamento para a fé, além das escrituras sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo. Tal como em Esther 4, verso 14, quando o povo de Deus estava em apuros, Mardukel chamou a atenção da rainha Esther para ver de que Deus tinha chamado para este tempo. E a pergunta de reflexão de Mardukel para Esther foi, e quem sabe se para tal tempo como este se gaste a este reino? De tal modo foi a vida de Lutero. Por isso, o tema do nosso, do capítulo 7, diz um homem para o seu tempo. Para este tempo, Deus havia chamado este homem. Os primeiros anos de Lutero foram passados no humilde lar de um camponês alemão. Seu pai pretendia que ele fosse advogado. Esse era os planos, assim como cada pai faz planos, projetos para os seus filhos. Mas Deus tencionava fazer dele um construtor no grande templo, que tão vagarosamente se vinha erigindo através dos séculos. Deus conhecia, como a palavra do Senhor nos diz, antes que tu não enchesse, eu já te conheci. Foi isso que o Senhor disse para Germias. E Deus também sabia quem seria Lutero. E trouxe-lhe ao mundo, permitiu que ele viesse ao mundo, porque o Senhor queria fazer dele um construtor do templo, ou no grande templo, que já havia erigido da reforma protestante. Agruras, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a missão de sua vida. Não foi uma vida fácil que este jovem, que este menino teve. O próprio Deus proporcionou essa disciplina, esta severa disciplina, para que preparasse esse homem para o infinito trabalho que o Senhor teria que realizar através dele. Então, meus queridos amigos, o pai de Lutero era um homem de espírito ativo. Seu genuíno bom senso levava-o a considerar com desconfiança a organização monástica. Então, o pai de Lutero não via com confiança o sistema religioso que, na altura, estava dirigindo e governava o mundo. E o pai ficou desgostado quando Lutero, sem o seu consentimento, entrou para o convento. Dois anos decorreram antes que se reconciliasse com o filho e, mesmo então, suas opiniões permaneceram as mesmas. A opinião não mudou. Ele sempre olhou com desconfiança o sistema monástico, e que, na realidade, era um sistema que já não dava prova de confiança. Era um sistema corrupto. E o pai, embora reconciliou com o filho dois anos depois, mas sempre manteve a sua desconfiança quanto a esse sistema realmente. Irmãos, como já vimos nas histórias anteriores, assassino e corrupto. Os pais de Lutero esforçavam-se por instruir os filhos no conhecimento de Deus. Ardorosos e perseverantes eram seus esforços por preparar os filhos para uma vida útil. Oh, quantos pais hoje têm negligenciado este propósito! Quantos pais hoje não têm a visão de preparar os seus filhos para a vida útil neste mundo e futura! Por vezes, os pais exerciam severidade excessiva, mas o próprio reformador encontrava em sua disciplina mais para provar do que para condenar. Vivemos numa época hoje que, às vezes, os pais são condenados pelos filhos, são levados a tribunais para serem julgados por causa da disciplina que os pais os dão. No passado, não era assim. Lutero não via a severa disciplina que ele era subjugado pelos pais como algo de condenar, mas como algo de aprovar. Meus amigos, muitos pais hoje são pais frouxos. Não quero que ninguém sinta magoado, mas muitos hoje são frouxos. Os filhos são deixados à mercê das redes sociais, à mercê dos professores da escola, que também não têm educação para dar. E, por isso, vemos uma sociedade com jovens, adolescentes, jovens corruptos, viciados e caminhando para destruição. Não foi assim para a família de Lutero. Os seus pais tinham como principal objetivo instruir os filhos no conhecimento de Deus, cumprindo aquilo que está em provébio. Educa o menino no caminho que deve andar, no caminho do Senhor. Ah, queridos irmãos, na escola, Lutero foi tratado com aspereza e mesmo violência. Muitas vezes passou fome. As tristes e supersticiosas ideias sobre a religião, então prevalecentes, enchiam-o de temor. A religião também não lhe favorecia a esperança, porque a religião, no tempo, era corrupto. Era uma religião que ensinava as pessoas a temer a Deus, a ter medo de Deus. Fazendo as pessoas olharem para Deus como um Deus severo, porque a religião queria alcançar o objetivo de oprimir as pessoas com as suas ideologias doutrinárias, com as suas crenças, com as suas tradições. E levava as pessoas a olhar para Deus como um ser mau. Muitas vezes à noite, Lutero deitava-se com o coração triste, em contínuo terror, ao pensar em Deus como um cruel tirano, em vez de bondoso pai celestial. Ao ingressar na universidade de Erfurt, suas perspectivas eram mais brilhantes do que nos primeiros anos. Os pais, havendo conseguido certo bem-estar pela economia e trabalho, puderam prestar-lhe auxílio todo o tempo necessário. E aqui nos dito que a influência de amigos criteriosos diminuiu, até certo ponto, os efeitos sombrios do seu aprendizado anterior. Sob influências favoráveis, seu espírito logo se desenvolveu. A incansável aplicação logo colocou em primeiro plano entre os seus companheiros. Deus era um jovem brilhante, era um jovem preeminente. Entre os seus companheiros, brilhou. Queridos, que influência os nossos lares estão lançando sobre a juventude, sobre a sociedade hoje. Que tipo de sociedade nós estamos formando hoje, através do nosso lar? Deus via na família de Lutero um jovem, um homem, pelo qual ele poderia usar para a sua obra. Será que Deus pode olhar para o nosso lar e ver jovens que poderão ser usados para a obra do Senhor no fim desses dias, no fim do tempo? Será que nós estamos preparando os nossos jovens para se erguerem e permanecerem firmes do lado da verdade, mesmo que tenham que sofrer a morte? Vamos continuar a estudar a vida de Lutero e vamos ver como a influência deste bom lar conduziu a vida desse jovem àquilo que Deus proporcionou fazer através dele. que Deus possa ajudar a cada um de nós, cada pai, cada mãe, possam dedicar tempo para educar, instruir, porque você não sabe o que Deus poderá fazer com o teu filho. Aliás, mais do que o que Deus pode fazer conosco nessa terra, devemos ter a plena consciência de que a preparação dos nossos filhos para uma vida útil aqui e a futura na eternidade é algo que não podemos desperdiçar nem um segundo. Que Deus possa nos auxiliar. Vamos orar e pedir ao Senhor esta graça. Deus amado e eterno pai, obrigado, Senhor, porque através daquele lar o Senhor estava erguendo um homem, o Senhor estava preparando um homem para fazer a grande obra que o Senhor planejou desde a eternidade. Obrigado, pai, porque o Senhor sujeitou este menino, este jovem a uma disciplina que lhe preparou para defender a tua obra nesta terra. Ajuda-nos a tomar desses exemplos e buscar por em prática para que nós possamos também preparar jovens, homens que no futuro hão de levantar perante os tribunais, perante as autoridades e permanecer firme como a rocha defendendo a verdade. Fique conosco e nos abençoe neste dia que a bênção e a santificação do Senhor possa repousar sobre cada filho teu que estará ouvindo a tua palavra através desse canal. Ajuda-nos a levar esta obra avante. Guarda-nos para ti e suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Reisado amigo, o nosso próximo estudo falaremos sobre a vida devocional de Lutero. Vamos ver como era a vida devocional desse homem e de lá tirarmos experiência para a nossa vida espiritual também. Eu espero por ti no próximo estudo e até lá um grande abraço não esqueça de partilhar de fazer o teu comentário de deixar o teu like porque é disto que faz com que esse canal cresça e mais pessoas possam conhecer o evangelho. Um grande abraço mais uma vez saudar a sua família. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. E aí A CIDADE NO BRASIL